no Zoom, o pessoal que está conosco aqui na sala, e o pessoal que está no canal do YouTube do Instituto da Economia, está sendo gerenciado aqui pelo Davi, agradeço o aprontamento do Davi e do Instituto da Economia por essa transmissão, o pessoal pode colocar lá também perguntas que eu vou coletar e depois eu vou trazer aqui para o Eduardo responder. Muito obrigado, Eduardo, com você. Obrigado, Marcelo, é uma grande satisfação mais uma vez poder aqui apresentar, fazer apresentação, nós estamos indo, como você falou, para a quinta edição do nosso curso, enfim, é um projeto já vencedor. Muito obrigado pelo convite. Eu quero me desculpar da semana passada, eu tive problemas de conexão de internet e não consegui entrar no ar, mas hoje, essa semana, já está tudo em hora. Deixa eu compartilhar a minha tela, eu tenho alguns slides aqui para apresentar para vocês aqui, deixa eu colocar em módulo de apresentação, e é isso, né, o nosso, nessa aula, né, a gente vai apresentar as origens, as contribuições e os avanços, esse é um título, um título bem feliz que o que o Marcelo escolheu para a nossa, para a nossa aula, mas existe também essa, essa apresentação, ela, ela já foi mostrada por mim, em outras, em outras universidades, com esse nome também, né, os slides estão em inglês, acho que não vai ter problema, todo mundo consegue ler em inglês, né, e, e, que é apresentar o passado, o presente e o futuro da econometria espacial, então a gente vai recuar nas origens teóricas e metodológicas da econometria espacial, trazer até o estado atual da econometria espacial e quais são as tendências futuras, é basicamente essa, a nossa dinâmica dessa aula, tá, eu fiz essa apresentação, né, do passado, presente e futuro, para 2019, porque em 2019 nós estávamos comemorando a efeméride de 40 anos, oficialmente da, digamos, da criação da econometria, surgimento da econometria espacial, eu vou mostrar no passado que existem traços, né, da econometria espacial bem antes do que essa data de 1979, né, então esse é o objetivo um pouco da, da, da apresentação. Quais são os critérios dessa análise, essa análise histórica, que é uma análise muito pessoal, né, eu vou usar três critérios, o impulso teórico para a, o surgimento desse ramo da econometria, da econometria espacial, ou seja, o interesse, né, em termos de teoria, de hipóteses, modelos teóricos espaciais, ideias espaciais que surgiram, né, isso é um impulso importante para qualquer ramo da econometria se desenvolver, né, o outro impulso é o impulso metodológico, que consiste nos modelos empíricos, nos estimadores, nos testes, o desenvolvimento dessa, desse arcabouço, desse ferramental metodológico ao longo do tempo, e o impulso tecnológico, ou seja, dados, a disponibilidade de softwares, de poder computacional, né, nos nossos computadores, que são muito importantes para o desenvolvimento, especialmente nessa área do econometria espacial, que ela é muito exigente em termos de poder computacional, porque mexe com mapas, com geoprocessamento, os dados são georreferenciados, né, e, portanto, isso depende de muita capacidade computacional. Eu defini o passado, o presente e o futuro arbitrariamente, evidentemente foi um recorte meu, né, se pegar um outro pesquisador, um outro econometrista espacial, ele talvez escolha outras datas, certamente vai escolher outras, outros momentos, outras fases, mas para organizar aqui o meu, a minha fala e a minha apresentação, eu escolhi esses recortes, eu estou chamando de passado até 1988, né, e a gente vai, de certa forma, tentar responder a pergunta de onde nós viemos, né, de onde veio a econometria espacial, o presente que vai até 2012, né, alguém pode falar mais um, esse presente já estava no passado, né, mas, evidentemente, muita coisa desse presente continua até hoje, né, e o futuro, né, o futuro que eu estou colocando aqui como recorte 2013 e em diante, que já temos algumas, algumas tendências desse futuro, já estão sendo realizadas, elaboradas no momento, e a tendência forte, né, quais são essas estradas para o futuro que serão pavimentadas, hoje talvez sejam estradas de terra, mas serão pavimentadas e serão, esperamos, grandes rodovias, né, com várias faixas de rolamento de um lado e do outro, né, então, para onde que nós estamos indo, né, então, basicamente, é esses três recortes, vamos começar com o passado, de onde viemos, né, de onde veio a econometria espacial, temos que começar com as ideias espaciais, né, pensar espacialmente, teoricamente, né, aqui vem o primeiro, talvez, autor, o Fontinen, o alemão, economista alemão, economista espacial alemão, que tenha talvez pensado espacialmente, pensado a distância, pensado o custo de transporte, tem a obra dele, a obra-prima, que é o Estado Isolado, né, Isolated State, de 1826, olha só, 1826, Fontinen, ele é um economista alemão, ele é contemporâneo aos economistas considerados clássicos, né, David Ricardo, Maltos e outros autores clássicos, considerados clássicos, mas que não levavam em conta a importância do espaço, né, e Fontinen, ele traz essa preocupação, né, o espaço e a localização importam na, em economia, na teoria econômica. Talvez o grande trabalho, como eu já falei, esse é o livro dele, a pena de obra-prima dele, e uma das coisas interessantes que ele traz são chamadas pelos anéis concêntricos de Fontinen, foi assim que ficou conhecido na literatura, em que ele, levando em conta, ele tenta explicar a renda da terra, da terra agrícola, a renda da agrícola, por meio dos, da receita, né, da produção, mas também levando em conta, não apenas os custos de produção, mas também os custos de transporte, né, e o custo de transporte depende muito da distância. Então, aqui tem um exemplo aqui dos anéis, né, a cidade tal, né, ela tá centralizada, e aqui você tem vários produtos cuja viabilidade no espaço se dá pela distância em relação à cidade, a cidade consumidora, né, então aqui temos frutas e vegetais, leite e gado, né, lá de estoque e assim por diante. Isso por conta do quê? Por conta da distância. Tem uma tonelada de potes nesse modelo, né, não tem diferença de produtividade agrícola, toda essa área aqui, a mesma produtividade, enfim, tem uma série de potes para que ele possa fazer o modelo, né, o modelo matematizado já em 1826, ele já introduz a matemática, uma coisa até diferente dos economistas clássicos, ele é considerado até como um dos pais da economia matemática, enfim, é um importante marco inicial de se pensar espacialmente. Uma outra, aí que já, num aspecto mais metodológico, é o economismo estatístico, na verdade, o estatístico francês, o André Michel Guerri, né, em que ele vai fazer um estudo a respeito do crime e do suicídio na França, né, já usando recursos como o mapa temático. Esses mapas são do trabalho dele, mapa temático que foi inventado por Balbi, o italiano Balbi, em 1826. Essa obra dele, né, de 1829, a estatística comparada do estado, da instrução e do nome dos crimes, enfim, aí, em inglês, em francês, ele já vai usar esse recurso de mapa temático e já vai fazer um estudo sobre crime na França e suicídio, já tentando correlacionar com educação, por exemplo, olha só o avanço, né, do André Michel Guerri, né, no pacotão aí dos arquivos que depois o Marcelo vai passar para as pessoas que se inscreverem no arquivo Docs, no Google Docs, vai ter os shapes do André Michel e a base de dados, né, que o André Michel Guerri compilou para esse estudo original do crime. O Marcelo Justus é um grande economista do crime aqui no Brasil, né, quer dizer, bem interessante esse aspecto, já em 1829 o francês tentou fazer. Eduardo, deixa eu só fazer um parênteses bem rápido aqui que você tocou nesse ponto, nós estamos com um problema, as pessoas não estão conseguindo acessar o link do Google Docs, eu acho que nós geramos aqui com o perfil da Unicamp e as pessoas teriam que ter um perfil, um login Unicamp, não há problema, eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, tá, vocês mandam um e-mail, para mim, eu vou coletar o e-mail de vocês e eu envio amanhã. Obrigado, Eduardo, desculpa aí. Obrigado, Marcelo. Então, veja só os estudos do crime, sempre lembrando que o Marcelo Justus com o Marco Jorge tem um livro muito importante sobre a economia do crime no Brasil, muito interessante, que, enfim, eu já estou trabalhando, que também tem uma matéria de economia do crime, vai ser a base do meu, da minha aula, o belo livro que o Justus e o Marco Jorge pode organizar. Continuando nesses traços arqueológicos, veja só, nós estamos, a gente está remontando no século 19, eu falei que oficialmente o surgimento da econometria, né, ele se dá em 1979, convencionou-se, mas veja só tantos traços arqueológicos antes. E aí tem o trabalho do médico britânico, John Snow, sobre a cólera em Londres, aí tem um trabalho, tem um mapa também preparado por John Snow em 1854, com a questão de estudar, e isso é considerado talvez o primeiro estudo de análise espacial, né, o Guéry faz uma coisa mais, bem mais descritiva, né, também tem, digamos, elementos de análise, né, mas talvez esse trabalho de John Snow seja mais característico de uma análise espacial. Na verdade, a questão é que existe um surto de cólera lá em Londres, em 1854, havia uma hipótese mais convencional de que a cólera era transmitida pelo ar ruim, né, o bad air, ar ruim, então as pessoas respirando poderiam pegar cólera, John Snow achava que essa hipótese não era verdadeira, era furada, que a transmissão da cólera era dada pela água, né, e aí ele vai mapear os casos de cólera, de mortes de cólera na cidade de Londres, e ele percebe que tem uma coincidência, uma concentração das mortes, especialmente em uma bomba de água. Naquela época, 1854, meados do século XIX, havia bombas públicas de água, as pessoas pegavam vasilhames, traziam latas e bombeavam a água e levaram pra casa, né, a transmissão, a distribuição de água encarnada era uma coisa que praticamente não existia naquela época, era assim que as pessoas consumiam a água, através de bombas públicas que ficavam espalhadas pela cidade, e tinha uma bomba lá em que ele percebeu que havia uma concentração dos casos de morte e de cólera, né. Aí, pesquisando mais, ele descobriu que havia uma, um vazamento, né, de uma, de uma tubulação de esgoto que contaminou aquela, aquela fonte de água e por isso que estava transmitindo cólera. Quer dizer, um resultado que ele, ele tenta buscar mais informações, por que que aquela bomba, especificamente, naquela rua de Londres estava no meio, digamos assim, de vários casos de cólera, ele vai descobrir que tem um caso, tem uma possibilidade que é a contaminação daquela fonte de água pelo esgoto por conta de um vazamento. Olha só como é interessante esse, esse trabalho de análise espacial de 1854 de John Snow. John Snow é impressionante, ele é um médico muito, muito arguto, ele praticamente é o criador do estimador de diferenças e diferenças e ele faz isso intuitivamente, né, com mapa, com tabelas, né, mas está lá a intuição da diferença e diferenças, como bem notado no livro do Engels, do econometrista Engels, que ganhou o prêmio Nobel no ano passado, no livro dele e do Pischke, em que eles dão esse crédito ao John Snow. É impressionante os resultados de John Snow. Inclusive, essa diferença e diferença tem um sabor espacial, né, a diferença de diferenças espacial, ela vai ser desenvolvida mais nos últimos anos, nos últimos cinco, seis anos em econometria espacial. Continuando nos traços arqueológicos, nós temos um outro economista espacial muito importante, o Alfred Weber, né, o Alfred Weber é o irmão do Max Weber, o Max Weber é muito famoso em sociologia. O Alfred Weber é economista, também sociólogo, ele é importante também nessa, nessa teoria de economia espacial, tão cara aos economistas alemães, a escola alemã, ele vai fazer a teoria da localização das, dos setores, das indústrias, ele está muito preocupado com localização industrial, de manufacturing mesmo, de indústria, né, vai discutir forças de aglomeração e desaglomeração, quem conhece nova geografia econômica vai lembrar um pouco disso, ah, mas os caras aí, Krugman, Fujita, Venebos, falam sobre essas coisas, sim, sim, é inspiração, eles estão bebendo de Alfred Weber, eles mesmo, né, o livro Economia Espacial, né, do Fujita, do Venebos e do Krugman, lá em 1999, eles vão ter um capítulo que eles vão falar sobre essas ideias espaciais, Fontini, Alfred Weber, e eles vão recuperar isso e vão modelar lá com a nova geografia econômica. Talvez um um dos resultados interessantes do trabalho dele, né, esse livro Teoria da Localização das Indústrias, é o Triângulo Locacional, de Weber, né, em que ele vai levar em conta, na análise, o mercado do produto, né, onde que a fábrica vai ser localizada, ela vai produzir o produto que vai para o mercado, mas tem as ofertas, a fonte de ofertas, supply, matéria-prima, né, ele trabalha, trabalhou com duas fontes de matéria-prima importante para a produção da fábrica, imagina que a fábrica seja cerveja, por exemplo, e para o mercado consumidor, uma fonte importante é a água, por exemplo, né, a água é uma matéria fundamental, matéria prima fundamental para a produção de cerveja, onde que vai se localizar essa fábrica? Então tem que levar em conta a distância em relação ao mercado, o consumidor, mas também em relação à distância em relação à fonte, as fontes de insumos, né, então de certa forma ele, e aí ele vai modelar usando esse triângulo e de certa forma é uma média, digamos, uma média geográfica onde vai ser localizada a estrelinha vermelha, onde vai ser localizada a fábrica, né, ela vai depender do peso das matérias primas e também do produto final que vai ser destinado ao mercado, né. Alfred Weber, importante economista espacial, olha só como estamos pensando espacialmente, né, concentração, localização, distância, são todos esses elementos que a econometria espacial depois vai pegar e vai tentar modelar empiricamente. Vamos continuar com os traços arqueológicos e a gente vai chegar no William Gossett, mas o que vocês devem conhecer mais como student, é realmente, é o student da estatística T, é a estatística T de student, que a gente usa tanto, né, nas nossas trabalhos econométricos, desde a nossa graduação, né, o William Gossett, ele tem vários trabalhos, é um estatístico interessante, a história do matemático, ele é químico, enfim, e depois fez trabalhos importantíssimos na área de estatística, e ele tem esse trabalho de 1914, em que ele fala, ele trabalha, discute a eliminação da correlação escúria devido à posição no tempo e no espaço. Olha só, preocupação do espaço com o tempo. É um trabalho muito pequeno, esse artigo também está no pacotão, né, que depois o Marcelo vai passar para vocês, as pessoas interessadas, é um artigo de duas páginas, duas ou três páginas, acho que são duas páginas, muito, é a primeira página desse artigo, muito interessante do Student. Veja só, ele preocupado com alguns aspectos espaciais, né, correlação, né, preocupado com essa conceito estatístico de correlação, não apenas no tempo, mas também no espaço. Continuando nos traços arqueológicos, a gente vai chegar no pai da moderna estatística, né, Ronald Fisher, impressionante autor também, impressionante estatístico, ele, entre outras coisas, ele tem muitas contribuições, por isso que ele é chamado pai da estatística moderna, entre outras coisas, a distribuição F e estatística F se deve a ele, né, em homenagem aqui F de Fischer, né, a primeira letra do sobrenome dele, né. A nova, teste a nova, são invenções do Ronald Fisher. E nesse livro, talvez o grande livro dele, né, The Design of Experiments, né, o desenho dos experimentos, uma tradução livre de 1935, ele tem um fragmento no livro em que dá uma ideia de que ele já tinha uma intuição da ideia da dependência espacial. Então ele está mostrando aqui que trechos, fragmentos de proximidade, né, próxima, né, que tem uma proximidade estrita, são comumente, frequentemente mais parecidas, né, em termos de produção, né, da produção agrícola, do que aquelas, aqueles fragmentos, digamos, de terra, né, de terras que estão mais distantes. Claramente tem aqui uma ideia ali da importância da dependência espacial, né. É claro que ele não vai desenvolver muito essa ideia, ele não vai desenvolver uma estatística de correlação, não é essa a preocupação dele, mas ele tinha essa ideia de que aí o espaço e a proximidade importam em vários aspectos, no caso que no trabalho dele com experimentos em agronômicos, experimentos com a produção agrícola. Ele trabalhou bastante nisso profissionalmente e foi tirando ideias, inclusive ideias estatísticas, desenvolvimento conceitos estatísticos a partir disso, do trabalho dele em agronomia, né. Continuando com ideias, agora de novo voltamos para ideias teóricas, né, ainda nos traços arqueológicos, né, estamos distantes de 1979, mas olha só quanta coisa já vem antes até a gente chegar no surgimento oficial da econometria espacial, nós temos a teoria dos lugares centrais de 1929, do Walter Kristaller, né, um economista alemão também, em que ele tem a ideia da teoria do lugar central, ele e o Losch, eu vou falar da Losch no próximo slide, que eles têm uma ideia de que... Eduardo, fazer só um parêntese, fazer só um parêntese aqui para brincar um pouco, então a HPE, a história do pensamento econômico, na verdade a HPE é a história do pensamento econométrico. Isso, eu digo, eu diria Marcelo, que a HPE é história do pensamento econométrico espacial. Brincadeiras à parte, pessoal, mas nas aulas... Brincadeiras à parte, mas assim, com todo respeito à HPE, porque a HPE é difícil fazer HPE, eu estou aqui fazendo uma apresentação rapidamente de alguns eu falo nas aulas de econometria, né, que mesmo que o aluno ali não vá usar econometria na prática, e talvez ele tenha interesses na área mais da história, né, coisas que não farão ele, o usuário da econometria, mas não num futuro muito distante, pessoas que fazem levantamentos históricos, né, de pensamento econômico, precisarão entender essa linguagem da econometria, da estatística, da ciência de dados, porque os macroeconomistas, microeconomistas da década de 70 em diante já usavam muita econometria, né, então se você vai revisar o pensamento econômico de um cara que trabalhou na década de 70, 80, 90, a probabilidade de ele usar estatística e econometria nos estudos é muito grande de você encontrar, então você vai precisar ficar habilitado ali, inclusive, para extrair a história do pensamento econômico dentro desses estudos econométricos. Sem dúvida, sem dúvida, essa eu acho importante, eu achei importante a gente conhecer a história das ideias, né, como que das ideias econômicas, das ideias estatísticas, das ideias econométricas, né, é um pouco isso que eu estou fazendo sem a capacidade de um historiador do pensamento econômico, esse pessoal é impressionante, né, quer dizer, eu lembro do meu professor de HPE lá na USP era o Janete, né, quer dizer, era uma coisa impressionante a capacidade de análise histórica das ideias econômicas, né. Mas, então, aqui apresentando mais uma ideia espacial, a teoria dos lugares centrais, o Cristalha teve essa ideia olhando o mapa da Alemanha, isso aqui é o mapa da Alemanha, e ele via as grandes cidades, ele percebeu que não havia tantas grandes cidades assim na Alemanha, e elas estavam distantes uma, entre elas, né, entre as cidades, e havia cidades médias e pequenas no meio dessas grandes cidades. Aí ele falou, será que não tem uma hierarquia dos lugares, uma hierarquia das cidades? Essa ideia, uma ideia muito poderosa de dispersão, né, dispersão, as nossas estatísticas de econometria espacial, de testes, né, de correlação espacial, elas permitem que você também teste, não apenas concentração, como dispersão. No caso da teoria das lugares centrais, talvez a gente estivesse buscando uma verificação, uma evidência de dispersão, ou seja, as atividades, elas têm uma certa dispersão no espaço, né. E aí o Cristalha também, o Lohsch, né, também economista alemão, economista espacial, também muito ligado a essa ideia de hierarquia dos lugares, a economia da locação, né, da localização. Ele construiu, inclusive, sistemas de equilíbrio geral, né, para fazer essa análise da distribuição, da localização das atividades econômicas, é um autor importante, é uma ideia teórica, espacial importante. E aí a gente chega já nos estatísticos, né, é claro, o estudante é um estatístico, mas aqui o nosso famoso Patrick Pierce Moran, famosa, o ID Moran, né, como muitos já devem ter estimado, usado esse ID Moran, ele é o índice, a estatística de auto-cobernação espacial mais usada na econometria espacial, se deve a ele, a Moran, que é um estatístico australiano, nesse li, nesse artigo, a interpretação dos mapas estatísticos, nessa tradução livre, também esse artigo está no pacote, né, vocês vão ter acesso a esse artigo, né, e já diz aqui, logo no começo, em roxo, está aqui as primeiras, as primeiras parágrafos, primeiro parágrafo desse artigo, ele já está falando a importância de construir alguma medida para responder se os fenômenos, os atributos dos fenômenos estão juntos ou não, estão concentrados ou não, ou seja, eles são estatisticamente independentes ou nos diferentes counts, condados, né, uma espécie de municípios em alguns outros países, Estados Unidos e tal, ou eles estão próximos, né, estão na presença de proximidade desses atributos nos condados, regionalmente, né, então esse é um trabalho, é a primeira medida, ele traz uma medida, uma matriz de pesos espaciais baseado na continuidade, né, conhecido como QIN também, né, matriz QIN, ele traz isso nesse artigo, e é importante, até hoje nós usamos essa estatística de autocorredação espacial. Uma outra estatística, agora o estatístico irlandês, né, Roy Charles Geary, né, ele traz a outra medida de autocorredação, outra estatística de autocorredação espacial muito usada, que é o Geary-Seat, é claro, é menos usada que o Witte Morin, né, o Witte Morin é mais usado, mas também se usa a estatística C de Geary, né, Geary-Seat, né, e nesse artigo, né, que também está no pacote, vocês vão ter disponibilidade, vão ter acesso a ele, nesse, nessa revista, né, The Incorporated Statistician, de 1954, do Geary, né, também está preocupado com isso, ele quer saber se o fenômeno, ele está distribuído aleatoriamente no espaço, ou eles formam um padrão, né, um pattern, né, ou um padrão, o padrão, padrão espacial, padrão espacial pode ser de concentração, né, uma preocupação que tinha o Fontinen, que tinha o Weber, ou um padrão de dispersão, como o Kristaller tinha, como o Loche tinha, esses outros economistas, tem uma hierarquia de lugares, é um padrão de dispersão, de dispersão das cidades, das grandes cidades, na Alemanha, por exemplo, e em outros lugares, em outros países. Então, é possível fazer esse teste, já dessas ideias espaciais, com essas estatísticas, olha só a importância desses dois estatísticos, o Geary e o Moran, em 1948, com o trabalho dele. Peter Willow, né, Peter Willow, né, aqui, às vezes, eu fico brincando aqui com, inclusive, com o sobrenome, né, o Peter Willow está velhinho, mas está vivo ainda, tem 90, quase 95 anos, né, o Willow, o nome do Lilo, né, quer dizer, Peter Willow, mas não é pouca coisa, não. Ele tem trabalhos na área de estatística, ele faz esse artigo, né, sobre processos estacionários no plano, né, no plano pensando no espaço, ele desenvolve nesse artigo uma espécie de correlograma espacial, que é usado em alguns trabalhos mais atualmente, já há algum tempo, né, vem essas ideias de modelagem econométrica desse trabalho do Peter Willow, econométrica e estatística, estatística espacial do Peter Willow, né. Aí vemos com Walter Weissert, o Walter Weissert, ele é considerado o pai fundador da Regional Science, da ciência regional, né. Ele achava que, além da economia, né, devia-se pensar além dos limites da economia, incluir as ideias dos geógrafos, incluir o trabalho de administradores, que pensem em regiões, que pensem de estatísticos também, de econometristas, de matemáticos, que pensem as regiões, pensem o espaço. Tem um livro dele, muito famoso, Location and Space Economy, de 1956, porque eu estou falando tudo junto e misturado aqui, né, estou brincando, porque o Walter Weissert gostava disso, ele gostava de muitas coisas, ele queria modelos que representassem bastante a realidade, né, então ele gostava de várias, vários aspectos, várias comunicações, não a economia se comunicando com transporte, se comunicando com espaço geográfico, isso tudo junto, interações, interações espaciais, né. Essa era um pouco a ideia dele quando ele cria a ciência regional, a Regional Science, né. E sem lembrando que o Walter Weissert, ele, quando ele estava em Cornell, na Universidade de Cornell, em Ítaca, Ítaca é uma cidade no estado de Nova York, ele foi o orientador do Luke Anselen, vou falar daqui a pouco de o Luke Anselen, o Luke Anselen importantíssimo autor e econometrista espacial, tá. E nós temos uma outra tendência no passado importantíssima foi com o surgimento dos geógrafos, né, ou seja, surgimento aqui, geógrafos começando a se interessar em quantificar, né, como ficou conhecido na segunda metade dos anos 50 do século passado, a revolução quantitativa da geografia, né. Aí o nome, o grande nome é William Lewis Garrison, né, em que ele começa, junto com outros autores, aqui eu tô dando destaque ao Garrison, tem vários outros autores também importantes junto com o Garrison nesse movimento, nessa revolução, entre aspas, quantitativa da geografia, que é a defesa do uso da estatística e do computador para analisar aspectos geográficos e espaciais, pegando dados geográficos e começando. Foi o início, né, eu tô considerando aqui como um grande impulso tecnológico, é o início do sistemas de informação geográfica, que vai ocorrer bem mais à frente quando você tiver capacidade computacional, mas esse pessoal já começa a querer representar mapas, como que eu começo a pensar em representar mapas em computadores. Essa é a importância do Garrison e a importância para a estatística espacial e para a econometria espacial. A gente precisa disso para poder fazer, né, a representação dos dados espaciais na forma de mapas, na georreferenciamento, isso começa com essa revolução quantitativa na geografia. O filho da revolução, tô brincando aqui também, né, é o Aldo Tobler, né, o Aldo Tobler, né, ele foi aluno de Garrison e ele é considerado o formulador da primeira lei da geografia, né, tudo está relacionado com tudo mais, né, mas as coisas mais próximas, elas estão mais relacionadas do que coisas distantes, né, numa tradução bem livre aqui da primeira lei da geografia. Ele também formula a segunda lei da geografia, que é um cara importante nesse desenvolvimento de, da utilização do computador e usar o computador para representação dos dados, da representação dos mapas, como fazer mapas, como digitalizar mapas, enfim, esse movimento que vai desencadear, que vai desaguar, vamos dizer assim, no sistema de informações geográficas dos anos 80, nos anos 90 e mais recentemente, né. temos aqui brincando também, né, está perdido no espaço, que é o Clive Granger, né, um cara importantíssimo em séries de tempo, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 2003 com as contribuições em séries de tempo, evidentemente ele tem contribuições e foi por conta das contribuições em séries de tempo em Time Series que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, mas ele tem algumas publicações, eu peguei essas duas, acho que são só essas duas, que lá no começo da carreira dele, lá no final dos anos 60, ele tem esse capítulo nesse livro, né, Estudos em Regional Science, ele está falando sobre dados espaciais e análise de time series, né, análise de séries de tempo, e tem esse artigo, né, nessa revista, né, aspectos aqui da interpretação dos dados temporais e espaciais, é claro que ele fica olhando na esfera do tempo, né, ele é um econometrista e um estatístico de séries de tempo, ele olhava a esfera do tempo e pensava, como que eu consigo transportar isso para a esfera do espaço, né, basicamente essa era a motivação dos trabalhos, esses dois trabalhos do Granger, por isso que eu estou falando, já perdido no espaço, mas ele acabou, investiu bastante em economia em séries de tempo e acabou fazendo grandes contribuições que levaram ao prêmio Nobel, né. A dinâmica, a dupla dinâmica aqui, né, o estatístico, o estatístico não, o geógrafo Andrew Cliff e o John Keith Ord, que é estatístico, eles escrevem alguns trabalhos já nos anos 60 sobre estatística e econometria espacial e eles, em 1973, publicam esse livro, que é um livro impressionante, é o Spatial Auto Correlation, né, de 1973, do Cliff Ord, e nesse livro você já tem modelos, eles já apresentam o modelo de defasagem espacial, né, também chamado de modelo SAR, o modelo de erro espacial, né, Spatial Aero Model, modelo 100, existe o modelo de autocordenação espacial, da defasagem espacial com erro espacial, o modelo do SAC, SARA, como é falado hoje, Ficou conhecido isso como Cliff Ord Models, né, quem costuma nos chamar bastante, usando esse termo, é o Kledian, é um importante econometria espacial, vou falar daqui a pouco, e esse livro é talvez o livro desse, todos esses trabalhos que eu mencionei, é aquele que poderia ser considerado como o início da econometria espacial, em 1973, com esse livro, né, eles falam de matrizes de pesos espaciais, não apenas baseadas na contiguidade, mas também matrizes de pesos espaciais não contíguas, né, ou seja, baseadas na distância, eles fazem uma adaptação do idmoron, eles generalizam o idmoron, alguns autores dizem que eles deveriam chamar esse, essa, que eles aplicam, eles criam, elaboram uma estatística de autocordenação espacial para os resíduos de uma regressão, né, aquele trabalho do Moran, de 1948, é para variáveis, né, ver se uma variável, renda, por exemplo, ou população, ou densidade populacional, estão correlacionados espacialmente ou não, no caso dessa estatística do Clifford, é para resíduos de uma regressão, alguns autores consideram que deveria ser chamado até como I, como I, não, como estatística de Clifford, né, porque eles mudaram tanto a, aquele, a fórmula do, do Moran, que poderia ser considerado como um trabalho original, e aí chegamos na data de 1979, como eu falei, é considerada a data oficial do surgimento da econometria espacial, né, o nome, esse feliz nome, né, de econometria espacial foi cunhada, foi dada pelo Jean-Henri Paul Peilink, né, belga, né, e ele publica junto com o Classer, em 1979, o livro Spatial Econometrics, antes disso, antes de 1979, eles usam essa termo econometria espacial num trabalho que eles apresentam no Congresso da Associação Estatística Holandesa, em 1974, o Luke Ansley encontra, nos anos 60, um relatório de pesquisa do Peilink, em que ele usa a econometria espacial, esse termo, econometria espacial, né, ou seja, então pode remontar até nos anos 60, né, como foi descoberto pelo Luke Ansley, né, professor Luke Ansley, e nesse livro de econometria espacial, eles colocam os princípios, várias ideias de como que deveria se modelar quantitativamente essas ideias espaciais, aí eles fazem uma série de recomendações, é muito instigante esse livro, porém, o livro do Cliff y Ward, de 1973, ele é mais instrumentalizante, no sentido de que você lê o livro do Cliff y Ward, de 1973, você tem uma ideia de que, olha, beleza, eu consigo pegar meus dados, eu tenho minha variável dependente y, eu vou ter minhas variáveis explicativas, o modelo de defasagem espacial, né, o modelo SAC, como a gente fala hoje, modernamente, ele vai ter uma defasagem espacial da variável dependente, isso você encontra no livro do Cliff y Ward, de 1973, nesse livro você não tem isso, você não tem esse, esses modelos já prontos, você tem uma série de ideias instigantes falando de propriedades que deveriam ser levadas em conta quando se pensa em quantificar o espaço, né, quantificar fenômenos que ocorrem no espaço. Por que que meu C-79 é tão considerado o ano da, o surgimento oficial da economia espacial? Você tem outros livros, você tem o Spatial Time Series, do Bennett, também publicado em 1979, que de certa forma é um tipo de adaptação da metodologia Box e Jenks, né, conhecida metodologia de Box e Jenks, das estatísticas de séries de tempo, mas para o espaço, né, seria um Spatial Box Jenks, metodologia do Box Jenks. Existe também um outro livro, em 1979, do Bartels e do Ketelaper, né, ou seja, análise exploratória e explicativa dos dados espaciais, e por conta desses três grandes livros, livros importantes para a história da economia espacial, surgindo em 1979, convencionou-se considerar o ano de 1979 como surgimento oficial da economia espacial. Mas nós nós percebemos, por essa apresentação até aqui, que tem muita coisa antes, tem muitos traços, né, tem muitas ideias, muitos trabalhos aí, testes já, estatísticas, antes desse, desta data de 1979. Continuando, nós vamos ter o Luquiança, né, que publica, em 1980, a tese, doutorado dele, em Cornell, na Universidade de Cornell, orientado pelo Walter Eisen, do pai da ciência regional, do Riton Science, e lá, em 1988, ele escreve um livro muito importante de economia espacial, que é um livro que sistematiza o conhecimento que havia até aquela época, na forma de um livro, de um material, para poder ser estudado, consultado pelos pesquisadores. Então, tem o Spatial Econometrics, Methods and Models, de 1988, o livro de Luke Anselen, e ele tem várias contribuições e ajudou em vários avanços na área de econometria espacial. E aí chegamos, digamos, a uma, a um resumo do passado, né, desse passado da econometria espacial. Tem o imposto teórico, tem os economistas espaciais, Fontini, Lost, Kristaller, o Weber, Alfred Weber, você tem o Eisner, você tem métodos, você tem estatísticas de Moran, de Geary, tem os modelos de Cliff Order, tem os estimadores, já tem estimador de máxima verossimilhança, MV, tem de variável instrumental, já tem alguns testes L e M, principalmente na década de 80, desenvolvidos, algumas, inclusive, desenvolvidas pelo Luke Anselen, enfim, você tem um impulso tecnológico. Nessa época, até esse período, né, final dos anos 80, 1988, tem pouca poder computacional, você não tem nenhum pacote econométrico dedicado para a estimação espacial, se você não tem ainda software de sistema de informação geográfica, você tem poucos dados, bancos de dados, né, o Cliff Ward, eles usam uma base de dados que é os condados irlandeses, o Irish Counties, são, se não me engano, 28, olha só, o N dele é igual a 28. O Luke Anselen usa, basicamente, no seu livro de 1988, a base de dados de Columbus, é uma cidade lá de Ohio, né, com 49, na cidade de Columbus, 49 distritos, espécie de bairros, veja só, N igual a 49, a base de dados tem poucos observações, né, isso a gente está caracterizando o passado. Então, a gente tem aqui as principais, e olha só a definição do Luke Anselen no livro dele, 1888, né, definição de economia espacial, que hoje é considerada uma definição já ultrapassada, né, mas naquela época era o que nós tínhamos, né, a coleção de técnicas que lidam com as particularidades causadas pelo espaço na análise estatística da, de modelos de ciência regional, de regional science. Hoje, a econometria espacial é muito mais do que ciência regional, muito mais que econometria, do que economia regional, do que economia urbana, você tem várias áreas interessadas em, nas técnicas de econometria espacial, né, mas naquela época ainda se considerava que a econometria espacial era os métodos tentativos para a ciência regional, hoje completamente superada. Vamos para o presente, onde nós estamos? Aí nós temos o importante trabalho do Alan Gelfand, que é o estatístico, mas também o estatístico espacial, ele tem um trabalho muito importante na área de, de, estatística beisiana, que é esse artigo aqui de 1990, em que praticamente ele permite, ele consegue fazer possível a utilização das estimações baseadas na estatística beisiana, né, ele vai usar estatística beisiana também para estimar modelos econométricos e estatísticos espaciais, né, então é muito interessante, eu tive contato numa aula, um curso de verão lá na USP, lá no começo dos anos 2000, eu era estudante ainda de pós-relobação lá da FEA, na economia, e ele deu esse curso lá no IME, no Instituto de Matemática e Estatística, e foi bem interessante, evidentemente o curso era todo com os professores de estatística assistindo, os alunos de doutorado de estatística e os mestrandos de estatística, eu lá, eu era o único economista e estava começando a aprender econometria espacial, eu não tinha ido para os Estados Unidos, para a Illinois, para estudar e ter o curso com o Luke Anselin, mas foi interessante, eu estava começando a estudar, ler alguns textos, a aula foi em um altíssimo nível, porque eram professores de estatística, ele botou a aula lá em cima, né, mas foi bem interessante ter contato com o Alan Gelfand, e ele deu um curso de estatística espacial, como eu falei, de altíssimo nível, algumas perguntas que os professores faziam na época eu não entendia, a resposta também do Gelfand, também era difícil de entender, mas enfim, é um cara importante nessa área de estatística e também de estatística espacial e nessa parte beiseana. Aí, o trabalho, né, do Krugman, do Fugita, do Venebus, com a nova economia, nova geografia econômica, eles recuperam um monte de várias ideias, essas ideias que eu falei, desses economistas espaciais e dos trabalhos do AISA, de outros, evidentemente, outros pesquisadores na área de ciência regional, de economia regional, de economia urbana, e eles colocam essas ideias, esses insights dentro de modelos, modelos teóricos e estruturais. Eles falam que, nos primeiros capítulos desse livro de 1999, Spatial Economy, eles falam que tem várias ideias interessantes, tem vários insights que esses autores, esses economistas alemães da economia espacial, Fontinen, Weber, Losch, Kristaller e também o AISA e outros tantos, mas que não estavam modelados, né, modelados no sentido como um economista teórico considera, né, dentro de um modelo teórico estrutural, né, e eles se propõem isso, se propõem a fazer isso nesse livro de Spatial Economy de 1999. O Krugman, ele ganha o Prêmio Nobel em 2008 e é um importante impulso teórico também para a econometria espacial, porque você consegue ter já modelos econômicos teóricos para usar como referência, como background teórico para modelos empíricos e estimar isso usando técnicas de econometria espacial. nós vemos o Kledja, já mencionei o Kledja, né, é um cara importante, especialmente usando o GMM, né, e fazendo estimações procurando desenvolver estimadores baseados no GMM e na variáveis instrumentais para estimar os modelos espaciais, modelo SAR, modelo SEM, modelo SAC, como ele fala, modelo SARAR, né, eu gosto de chamar o modelo SARAR, que é o modelo de defasagem espacial com o erro espacial, e tem uma série de contribuições, só estou colocando algumas aqui, a estimação HAC também, enfim, o importante impulso metodológico, principalmente porque ele usando esses estimadores baseados no GMM e em variáveis instrumentais, permite você tratar mais claramente e talvez mais competentemente, questões de endogeneidade que podem surgir no modelo econométrico espacial. Tem o Lesage, James Lesage, ou Lesage, como o pessoal fala lá nos Estados Unidos, e Kelly Pace, o companheiro dele, nesse livro, Introdução à Econometria Espacial, de 2009, alguns autores vão falar que nesse livro, o Lesage e o Pace, eles levantaram a barra, ergueram, mudaram o patamar da econometria espacial, eles têm uma série de contribuições interessantes nesse livro, inclusive a interpretação dos coeficientes em modelos espaciais, entre outras coisas interessantes que eles apresentam nesse livro. O El Host, em 2014, tem também esse livro, ele tem vários artigos, várias contribuições, e o livro dele é esse, 2014, é um cara também importante, com estimadores, principalmente em máxima perossimilhança. Portanto, presente a gente tem aqui uma checagem do impulsos, né? Dos impulsos teóricos, você tem uma série de ideias que vão surgir a partir dos anos, final dos anos 80, ainda nos anos 80, mas final dos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, que é efeito spillover, efeito de vizinhança, modelos de competição espacial, efeito do meio, do ambiente, efeito de contágio, em macroeconomia é importante, efeito contágio, externalidades espaciais, processos de difusão na economia da tecnologia, na economia da inovação, na questão também da, na questão da difusão de doenças, efeito dos pares, peer-effects em educação, também no crime, imitação, né, copycatting, efeitos de imitação, deslocamento espacial do crime, veja só várias ideias, em várias áreas, não apenas em economia regional ou economia urbana, não apenas em ciência regional, mas em várias áreas, áreas como economia do crime, economia da inovação, economia dos transportes, economia internacional, macroeconomia, sociologia, enfim, uma série de ciência política, ideias que são ideias que dependem do espaço, que dependem da distância, que dependem da proximidade, e aí você tem esse impulso teórico para a econometria espacial poder tratar dessas ideias, como modelar isso empiricamente, né. O impulso metodológico, você tem procedimentos de especificação, novos modelos espaciais, desenvolvimento de outros modelos, como eu falei, estimação, né, estimação benziana, o GMM muito forte por conta dos trabalhos do Keleja e outros autores, a importância da interpretação dos coeficientes de um modelo, de alguns modelos espaciais, né, você vai ter a ideia de efeitos ou impactos diretos, indiretos, totais, né, enfim, uma série de contribuições ao impulso tecnológico, você já começa a ter um grande poder computacional, você tem pacotes econométricos espaciais, o primeiro, Space Start, que foi criado pelo Luke Ansel lá no comecinho dos anos 90, né, de outra, também do laboratório de pesquisa do professor Luke Ansel, rotinas de MATLAB, o R, você tem pacotes de R para estimar modelos espaciais, o Stata, a partir da versão 15, já tem dentro do Stata, você já tem dentro do Stata os estimadores, uma série de técnicas de econometria espacial já disponível e assim por diante. Você tem sistema de informação geográfica, GIS, né, como Mapinfo, Arte GIS, o QGIS, que é aberto, o Terravil brasileiro também é aberto, enfim, e uma profusão de bases de dados já geocodificadas, georreferenciadas. Então, fazendo um resumo aqui desse presente, você tem a econometria espacial, ou seja, a econometria espacial, como dito, né, como apresentado no artigo de 2010 do Ansel, ele sugere que a econometria espacial, né, ele advoga, né, ele defende que a econometria espacial passou de um ramo marginal dos métodos qualitativos da econometria para o mainstream, né, a corrente principal da econometria, por conta de várias revistas aceitando artigos em econometria espacial, livros, citações em livros, próprios livros de econometria espacial e sendo aceito pelos outros econometristas. Então, você tem um grande poder computacional, você tem uma grande expansão das aplicações, né, quando você tem computador, você tem bases de dados, você tem as técnicas, você tem a metodologia de econometria espacial e você tem ideias, né, ideias teóricas interessadas na interação entre agentes econômicos que ocorrem no espaço, você tem todos os elementos para o grande desenvolvimento deste ramo da econometria, no caso da econometria espacial. E o futuro? Então, vamos falar um pouco sobre o futuro da econometria espacial. para onde que nós estamos indo, né? Em 2012, num artigo com esse título, né, Mostly Pointless Economics, o Gibbons e o Overman, eles fazem uma provocação. Nesse artigo, eles, basicamente, pode ser resumido esse artigo do seguinte modo. Eles dizem o seguinte, olha, a econometria espacial, ela usa, basicamente, a abordagem descritiva, né, ela faz uma descrição dos dados, só que ela não tem tanta preocupação com problemas de identificação da causalidade, né. De certa forma, eles estão perguntando, será que na econometria espacial existe espaço para inferência causal? Será que não haveria também a necessidade da econometria espacial se preocupar com a inferência causal? Ou seja, de discutir causalidade, né, causalidade no sentido de que você tem um fenômeno X, esse fenômeno X, ele causa o fenômeno Y, né, X causa Y, né, tentar fazer a identificação dessa relação, desse efeito de X sobre Y, né, isso que eu estou chamando de causalidade, né. Bem, essa foi uma importante provocação que esses autores falam. Nesse artigo, eles apresentam certas possibilidades de se usar, se preocupar mais com causalidade por parte da econometria espacial, e, de certa forma, isso criou uma corrente mais preocupada com o desenvolvimento da inferência causal em econometria espacial. Lembrando que a econometria espacial é um campo da econometria aplicada, de certa forma, a econometria espacial, ela sofreu muita influência de séries de tempo, como acho que deu para perceber no passado, né, você tem vários autores que mexiam com séries de tempo, e eles tentavam adaptar certas ideias de séries de tempo, passar da esfera do tempo para a esfera do espaço, né. Então, talvez sejam os motivos por que a econometria espacial não se preocupou tanto com a inferência causal, né, a séries de tempo também não tem essa preocupação, não é a preocupação forte da séries de tempo, né, são muitas preocupações, previsão, descrição dos modelos, dos processos estocásticos e tudo mais, mas nós temos que lembrar que a econometria espacial, e acho que o Gibbons e o Overman mostraram isso a partir daquele artigo, de que a econometria espacial, ela é um campo da econometria aplicada, né, e não é um campo da séries de tempo, portanto, há necessidade de haver uma comunicação maior com a econometria aplicada e com as técnicas da econometria aplicada, a importância desse diálogo entre econometristas espaciais e econometristas aplicados, reconhecendo que o nosso mundo é um entedor endógeno, o mundo econômico, ele é infestado de questões de endogenidade, de viés de endogenidade, viés de simultaneidade, de viés de variável obtida, viés de erro de mensuração e outros. Existe aqui esse livro, Most Hardness Econometrics, 2009, do Engrist, ganhador do Prêmio Nobel do ano passado, de economia, e do PISC. Eles têm essa, logo na introdução desse livro, eles têm esse trecho, esse fragmento que eu trouxe para cá, e eu faço uma provocação dizendo que é possível adaptar isso para a econometria espacial, é só substituir, trocar a palavra econometrics desse trecho por espacial econometrics. Por que isso? Porque nesse livro do Engrist e PISC, eles falam o seguinte, olha, econometria, e ele está falando econometria, não a econometria espacial, mas a econometria como um todo, se sofisticou muito. Tem técnicas muito, muito, muito sofisticadas, mas ele falou, será que é tão necessário assim tanto desenvolvimento de técnicas, de estimadores tão sofisticados em econometria? Pode ser que boa parte, ou grande parte dos estudos, dos fenômenos, você precise de um conjunto de técnicas já consolidado. Eu acho que isso também vale para a econometria espacial. A econometria espacial também tem grandes desenvolvimentos, tem muitos estimadores sofisticados, mas será que é preciso tanta sofisticação dos estimadores? Ou seja, a gente pode adaptar com algumas das técnicas um pouco mais tradicionais, olhando um pouquinho também para a econometria aplicada. É isso que o Engels e o Pischke provocam nesse livro, e eu acho interessante isso também para a econometria espacial. Então, aqui, as tendências do futuro. Quais são as estradas que precisam ser pavimentadas para o futuro para que a econometria espacial seja mais útil e menos danosa, vamos dizer assim? Uma definição futura de econometria espacial, a gente pode sugerir como essa definição. A econometria espacial consiste em levar em conta a interação espacial dos agentes econômicos, portanto, a dependência espacial, a interação espacial, a interação dos agentes, é a fonte teórica da dependência espacial, e ou a estrutura espacial, ou seja, a heterogeneidade espacial, na identificação, na estratégia empírica para fazer análise, para elaborar a análise descritiva e ou a inferência causal. Então, é importante também trazer a inferência causal, não apenas uma análise descritiva dos modelos, quais os modelos que representam bem o processo dos dados espaciais, mas também a questão da inferência causal. Portanto, essa definição, ela põe foco na importância da inferência causal nesses últimos anos. Isso é uma tendência de um conjunto de econometristas espaciais que acham importante isso, levar em conta também, ter uma preocupação com a identificação das relações causais e dos efeitos causais quando se está estudando fenômenos espaciais. Eu me incluo nessa corrente. Muito bom. Nós temos aí, nesses últimos anos, também um modelo SLX, considerado como um modelo muito interessante para se pensar a modelagem econométrica espacial. Então, tem várias vantagens, facilidade na interpretação dos coeficientes, enfim. e também uma fácil compreensão para os econometristas aplicados. Nós temos que ter um uso mais sensato do modelo de defasagem espacial, o modelo SAR. Ele tem que ser baseado realmente no modelo teórico estrutural. tem que ter bastante teoria para justificar, colocar uma defasagem espacial da variável independente, o WY. O WY nada mais nada menos que a média da variável independente nos vizinhos, segundo uma certa estrutura que é dada por uma matriz de pesos espaciais, essa matriz W. Então, os spilloveros endógenos, essa defasagem espacial da variável independente, ela introduz na regressão a endogeneidade, simultaneidade espacial. Esses spilloveros endógenos que eu estou mencionando aqui. Então, é importante ter bastante teoria antes de colocar essa defasagem espacial, esse WY no lado direito da regressão. É importante pensar espacialmente na estratégia empírica. Não necessariamente é necessário estimar os modelos espaciais, do tipo Clifford, como mencionei, o modelo SAR, o modelo 100, o modelo SAC, esse modelo SLX, que é o modelo mais novo, mais recente na economia espacial. mais apreciação com as questões de endogeneidade, portanto, a estimação de GMM e variável instrumental ganha bastante importância nos últimos anos, a partir de 2012, 2013, principalmente, porque é muito útil esses estimadores para corrigir problemas de endogeneidade. ter bastante foco ou bastante preocupação com a inferência causal. A gente não pode esquecer que a discussão de causalidade permite o avanço do conhecimento científico, permite eu descobrir que o fenômeno X influencia, impacta o fenômeno Y. Portanto, aí, uma abordagem experimentalista é interessante, usar experimentos naturais que ocorrem na geografia, no espaço, para tentar fazer a identificação desses efeitos causais, dessas relações causais. Nós não podemos esquecer também que, eu estou falando muito de dependência espacial, mas também tem a dependência de rede, network dependence, de redes sociais, de redes de inventores, e que não dependem, para a sua influência, para a sua interação, a proximidade geográfica. Uma rede de inventores, ela pode usar o Zoom, por exemplo, para fazer pesquisa. Um está nos Estados Unidos, o outro está no Brasil, na Unicamp, ou na UFJF, na USP, ou em alguma outra universidade, ou centro de pesquisa no Brasil. Outros pesquisadores estão na Argentina, outros estão na Europa, e todos estão conectados, todos estão se influenciando um ao outro dentro de uma rede de pesquisa. Isso pode acontecer também com redes sociais, os amigos estão espalhados pelo mundo. não precisa haver uma proximidade geográfica. Então, a importância também de network dependence. Quer dizer, a econometria espacial também modela esse tipo de dependência, dependência de rede. Essas duas dependências, a dependência espacial e a dependência de rede, são casos especiais de uma dependência transversal, da unidade de corte transversal. A dependência espacial, a unidade de corte transversal pode ser, talvez, em regiões. No caso da dependência de rede, seja esses grupos de pessoas que estão unidos para um interesse comum. nós temos que lembrar que a interação espacial, uma das missões da economia espacial é modelar as interações espaciais de firmas, de agentes, que agregados vão dar a interação espacial que você observa num município, num bairro, numa micro região, num estado, num país. Mas a gente tem que lembrar que, por trás dessas interações espaciais, tem a interação entre os agentes econômicos, entre consumidores, entre eleitores, entre criminosos, interação entre empresas. E, hoje, também uma estrada futura, já sendo explorada atualmente, mas com muita potencialidade, é a usar microdados espaciais, ou seja, fazer o geocodificação de ambientes de trabalho, locais de trabalho, de residência, de endereços de firmas, porque, com esses dados georreferenciados, é possível modelar a interação social entre agentes também. Tem um trabalho interessante que é possível ser feito, por exemplo, a importância da fiscalização de empresas, de firmas, de fábricas, de violação de regras do trabalho. Fiscalizar se as regras, se a legislação do trabalho está sendo respeitada pelas firmas, pelas empresas. Tem uma questão espacial importante. Qual é o efeito da fiscalização sobre a firma? Se pegar apenas a fiscalização do fiscal, que vai para uma fábrica, para fiscalizar se os trabalhadores, se a fábrica está respeitando a legislação trabalhista para com os seus trabalhadores, se você só levar em conta esse efeito, se você só está levando o efeito direto da fiscalização. Mas uma pergunta interessante é fazer a seguinte pergunta. Será que uma fábrica que está próxima dessa fábrica que foi fiscalizada, mas que não foi fiscalizada, que o fiscal não bateu na porta, será que o dono dessa fábrica não vai ser influenciado pela fiscalização que ocorreu na fábrica vizinha e que ele vai saber que foi fiscalizado? Será que ele já não vai mudar as práticas, vai tentar respeitar mais a legislação trabalhista para tentar evitar uma fiscalização? Se você só consegue responder essa pergunta, se você pegar os endereços das fábricas e georreferenciar, fazer essa geocodificação, saber onde estão essas fábricas. Fábricas mais próximas de fábricas fiscalizadas devem sofrer uma influência indireta maior da fiscalização. Olha só, fiscalização influenciando indiretamente uma fábrica que não sofreu a fiscalização diretamente, mas ela vai ser influenciada. Essa fábrica, o dono da fábrica pode ficar preocupado. Isso vai depender, evidentemente, de proximidade. Uma fábrica muito longe, que esteja a 5 mil quilômetros da fábrica fiscalizada, vai ter uma influência muito pequena. Então, olha só a potencialidade da utilização de microdados espaciais. No curso que é dado de econometria espacial na Unicamp, no nosso curso, coordenado pelo professor Marcelo Justus, nós fazemos a técnica e mostramos e treinamos os alunos para georreferenciar esses microdados. Pegar, geocodificar local de residência, de escola, de igreja, de empresa, local de trabalho dos empregados. Então, nós temos essas técnicas e mostramos como usar os nossos pacotes para fazer essa geocodificação, que permite uma outra interpretação das interações. No caso aqui, as interações espaciais, mas se você está tentando modelar as interações dos agentes econômicos no espaço. É uma outra dimensão e esse é um caminho muito promissor que está começando no mundo, na econometria espacial no mundo e também no Brasil. tem alguns trabalhos que estão começando a trabalhar com isso no Brasil. Basicamente, é essa a minha fala que eu tinha para vocês sobre o passado, o presente, o futuro, quais são essas tendências futuras que, de certa forma, no nosso curso nós também exploramos temas técnicas tradicionais de econometria espacial, mas nós também falamos e também começamos a preparar os alunos para essas tendências futuras da econometria espacial. Então, eu encerro aqui. Eu não sei se tem muitas perguntas. O Marcelo estava, de certa forma, olhando o chat e as perguntas. Passo, portanto, a bola para o Marcelo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado incentivados, estimulados em fazer o nosso curso na quinta edição. Todos esses modelos a gente ensina e a gente também começa a discutir também essas tendências futuras da econometria espacial no nosso curso que é ministrado na Unicamp. Passo a bola para você, Marcelo. Bacana, Eduardo. Sempre um prazer ouvi-lo e sempre coisas novas. Eu fiquei anotando aqui. Depois eu vou coletar essas informações que você passou dá um belo de um texto. Normalmente, quando a gente dá aula, a gente fala e pensa coisas bem além do que a gente imagina. Então, você mesmo, se você assistir essa sua belíssima aula depois, fala, putz, que sacada que eu tive aqui. tem toda uma linha do tempo da evolução da econometria espacial super bacana, especialmente porque não é algo novo. A gente tem agora eu estou usando técnicas de econometria espacial, uma coisa nova. Não, essa coisa não é tão nova assim. Ela tem uma origem e uma consolidação ao longo dos tempos. Tanto é que anos atrás tivemos aquela edição especial em comemoração aos 40 anos ou 50 anos da econometria espacial. Então, é uma área já bem desenvolvida e promissora. Promissora a ideia de você georreferenciar micro dados para considerar também os fenômenos espaciais dentro dos estudos de econometria com micro dados é algo incrível. E como você bem falou aqui no curso de extensão que a gente oferece esse nosso curso, o curso meu, seu, do Rafael, do Luiz, esse curso já se consolidou, a gente fica muito feliz porque vários alunos fizeram dissertações, teses de doutorado, artigos publicados em revistas nacionais, internacionais, dias atrás eu recebi de uma colega que a professora no Paraná, você a conhece, publicou um artigo de economia do crime num journal internacional usando a econometria espacial, fez o curso aqui conosco, então as possibilidades são infinitas, do uso tanto na aplicação acadêmica quanto também nos trabalhos aplicados como consultor, volta e meia você tem um problema de consultoria que você precisa considerar os efeitos espaciais, você não pode deixar isso de lado. Por muito tempo a econometria espacial foi vista como uma forma só de controlar os efeitos espaciais, resolver um problema que surgiu nos dados, essa especialidade, essa heterogeneidade espacial, autocorrelação espacial, então você só queria controlar, e ali o pesquisador usava, ia para os métodos de econometria espacial porque ele tinha identificado em Moran alguma coisa da especialidade, eu falei, putz, eu tenho que resolver isso aqui para continuar o meu estudo, isso já foi, nós já estamos bem além disso, sempre você fala no curso, a gente sempre reforça nas discussões que o importante é você ter um nexo teórico para a estrutura espacial que você está considerando, e mais do que isso, você ter uma justificativa para aqueles efeitos espaciais que não surgem do nada, tem uma teoria por trás, você conseguir usar a econometria espacial também para testar hipóteses que dependem nessa espacialidade, na questão da economia do crime, poxa, eu tenho uma espacialidade, a preocupação não é só controlar, pessoal, o que eu estou falando é mais ou menos assim, você tem lá na econometria tradicional um problema de heterocidasticidade, aí você resolve o problema de heterocidasticidade e ok, está resolvido, na econometria espacial durante alguns anos, um tempo, essa era a preocupação, hoje é bem mais, é entender qual é a causa dessa autocorrelação espacial, qual é a causa dessa heterocidasticidade espacial, desses fenômenos combinados, porque essa informação ela pode ser muito relevante do ponto de vista de modelos explicativos, modelos que busquem essa relação de causa e efeito, mas também de modelos preditivos, de você considerar isso, tá? Então, todos aqui estão convidados para participar desse curso, que é um curso de 45 horas, eu acho, 40 ou 45 horas, é um curso com encontros semanais, mais um curso 100% à distância, agora nesse novo formato, né, o curso ocorre normalmente às quartas-feiras, depois vocês podem entrar aí no site da extensão do Instituto de Comunidade, se você colocar lá no Google, econometria espacial Unicamp, já vai se direcionar para essa página, porque já é um curso consolidado, nós já tivemos mais de 100 estudantes aqui, de alunos de graduação até alunos de pós-graduação e pós-doc, né, e legal que esses alunos de graduação, alguns se sentiram tão motivados na época, eu sei porque foi um aluno meu que foi fazer um mestrado em econometria aplicada em Portugal, que é o Fernando, né, e outros que saíram motivados para buscar mais formação, tá, então todos estão convidados, eu vou fazer aqui a pergunta do Romulo, Eduardo, Romulo colocou o seguinte, o professor comentou sobre a economia da inovação, gostaria se possível saber se ela poderia, se ele pode falar um pouco mais sobre o tema, se você conhece artigos, autores ou materiais introdutórios ao tema, tá, depois eu já vou fazer a do Leonardo, o Leonardo vai falar qual software específico você utiliza no curso para realização das técnicas de análise espacial, R, STATA, e se você poderia depois o Hugo citar alguns livros, artigos de referência econometria espacial, Hugo, já vou responder para você, essa última, o Eduardo colocou ali alguns livros e artigos clássicos, tá, e nesse arquivo que a gente vai enviar, eu recebi o seu e-mail, inclusive, aqueles que quiserem receber o zip que o Eduardo vai enviar para mim, manda no meu e-mail, tá, mjustos, mjustos, arroba unicamp, ponto br, eu vou colocar de novo aqui no chat, lá no YouTube, aí eu envio para vocês, tá, mas é isso, Eduardo, eu acho que é falar um pouco mais sobre aquela área, quais softwares nós usamos, é legal que a gente faz um híbrido aí, com geoda, um cuburri, um cuburri de softwares, exatamente, e é bom a gente falar também, a gente tem a participação do Eduardo, do Rafael Saldanha, o Rafael é um geógrafo de formação, fez esse princípio, foi titativo, foi titativo, né, e é um usuário do R, então o Rafael veio para trazer essa abordagem para o curso, junto com o Eduardo, Eduardo, fica à vontade. Beleza, então vamos começar com a primeira pergunta sobre a economia da inovação do Rômulo, né, Rômulo, sim, podemos conversar sobre a economia da inovação, tem artigos na literatura que usam a econometria espacial para fenômenos da economia da inovação, principalmente para modelar os transbordamentos tecnológicos que ocorrem no espaço, transbordamentos espaciais da tecnologia. Principalmente, existem justificativas teóricas para isso, né, quer dizer, uma parte do conhecimento tácito, ele depende muito do face-to-face, né, cara a cara, e aí a proximidade geográfica é muito importante, então, muitas vezes, empresas de insumos, elas precisam estar próximas das empresas que vão usar esses insumos tecnológicos para poder desenvolver, né, então, você pega o complexo aéreo da Embraer, por exemplo, uma série de empresas próximas a São José dos Campos de peças e equipamentos para a Embraer, eles precisam estar muito em contato, né, e a proximidade geográfica ajuda nisso, né, nessa proximidade. Então, tem tudo a ver essa estimação desses transbordamentos tecnológicos que ocorrem no espaço usando técnicas de economia espacial. Existe bastante material na literatura, tem alguns trabalhos em que eu ajudei metodologicamente, tem aqui um professor da UFJF, que é o professor Eduardo Gonçalves, ele é professor de economia da tecnologia aqui da UFJF, e existem também professores na Unicamp que mexem com economia da inovação, e eu ajudei em alguns artigos na parte metodológica, posso até indicar alguns artigos da literatura internacional, e eventualmente, se você quiser, algum artigo que eu tenha participado sobre esse assunto. O Leonardo pergunta sobre o software, o Marcelo já, de certa forma, mencionou, a gente usa bastante o R, pacotes espaciais do R, mas não só o R, a gente usa o QGIS, que é esse sistema de informação geográfica gratuito, ele é livre, a gente usa outros pacotes, o GIODA, um pacote de GIODA que é muito interessante para análise espacial, digital. A gente, eu e o Rafael, nós desenvolvemos um software Tobler, que roda em cima dos pacotes do R, usando a bibliografia Shine, é uma forma mais visual, o R é muito interessante, muito bom, muito poderoso, mas às vezes algumas pessoas sentem uma certa dificuldade na linguagem do R, o Tobler, de certa forma, ajuda, porque ele é mais visual, não substitui o R, inclusive até para estimular a pessoa, a pessoa pode começar estimando no Tobler e depois passa para o R, não sei se for o caso, então, basicamente isso, no curso, a gente procura fornecer softwares gratuitos, então, todos os softwares que a gente vai trabalhar no curso, no quinto curso de economia espacial aqui na Unicamp, vai ser os softwares livres, então, não se preocupe, o Stata, ele é pago, ele é um software bom, muito bom, a partir da versão 15 tem já as técnicas, já tem a parte espacial incluída no software, só que é pago, então, o R tem essa vantagem, ele faz, tem vários pacotes que são elaborados por várias pessoas, disponível, então, a gente usa o R, mas como falei, usa o QGIS, que é um sistema de informações geográficas gratuitos também, download livre, free, o Tobler, que usa os pacotes espaciais em um ambiente mais amigável, nós usamos o G-ODA, nós usamos também o GWR para estimar regressões geograficamente ponderadas. Deixa eu fazer um parênteses aqui, pessoal, é bom fazer um comentário, é o seguinte, apesar de a gente fazer um nivelamento para a questão do uso dos softwares, fazer uma introdução ao R ali e tal, o curso não é um curso de software, não é um curso de R, não é um curso de G-ODA, não é um curso de... enfim, o curso é um curso de modelagem, o pessoal que se propõe a fazer o curso aprende modelagem considerando as efeitas espaciais. A questão dos aplicativos não deve ser uma preocupação, porque à medida que o curso vai caminhando, o nivelamento vai acontecendo, tá? Então, nessa edição, inclusive, a gente tem a participação, vai ter a participação do Luiz Gustavo, que a gente chama de LG, tá aqui conosco, que é muito habilidoso com o R, assim como o Rafael, também é muito habilidoso, e a proposta é, inclusive, fazer um nivelamento no começo do curso, nas duas primeiras aulas, nos dois primeiros encontros, partindo do princípio que nós temos tanto alunos de graduação como alunos de pós-graduação e professores, não raramente recebemos professores, as pessoas vinham de vários estados do Brasil para fazer presencialmente aqui na Unicam, era um curso de imersão de uma semana, de 40 horas, 8 horas por dia, 8 horas por dia, era cansativo para todo mundo, mas o retorno era muito grande, tá? Agora a gente tem esse formato EAD, à distância, né? Com um encontro por semana, na plataforma do Zoom, nós usamos o Google Classroom para distribuir os materiais, todos os scripts, códigos, dados são compartilhados lá, todos os papers, né? É um curso aqui com certificação da Unicamp, um curso de extensão, né? Então, novamente, todos estão convidados, eu vou aproveitar esse gancho para fazer a pergunta que eu recebi aqui no YouTube, que é bastante interessante, tá? É a pergunta do André, obrigado André, pela colocação da pergunta, o André está dizendo assim, qual é o maior desafio, Eduardo, do ensino da econometria espacial nos cursos de economia pelo Brasil? Vejo pouca abertura para inserção da mesma nas grades curriculares de cursos de graduação, por exemplo, antes do Eduardo responder, como eu sou professor de estatística e econometria, eu vou dar a minha resposta curta e rápida, né? A nossa carga horária para métodos quantitativos nos cursos de economia, ela precisaria de um certo ajuste com relação às econometrias, porque a econometria, se você for olhar pela questão do tipo do dado, você tem um dado cross-section, você tem um dado de séries temporais, você tem um dado que combina essas duas coisas, que é o dado longitudinal, que é o dado em painel. E com relação à dimensão e distribuição dos dados, além dessa distribuição, com relação à dimensão, você tem a dimensão do microdado e dos dados agregados. Então, se você pega um livro do Bouldridge, por exemplo, que se propõe apresentar nessa visão as três estruturas, o cross-section, o dado de séries temporais e um pouco de econometria de painel de dados, é um livro que você precisa, certamente, de umas 120 horas para fazer um curso honesto, aquele curso que você realmente vai passo a passo, vai fazer todos os exercícios, vai levar a sério. Alguns cursos de graduação têm essa carga horária, outros preferem atribuir isso a outras disciplinas. A gente tem um mínimo, certamente, pela grade curricular que é instituída pelos órgãos da educação, o conselho de economia deve orientar alguma coisa provavelmente também, mas para que a econometria espacial entrasse, é um trade-off. Se eu coloco a econometria espacial, tem que abrir uma outra coisa. Assim também é com a econometria de séries temporais. Pouquíssimos cursos de graduação no Brasil têm uma disciplina de econometria de séries temporais, porque simplesmente não dá tempo. então boa parte da econometria que a gente tem na graduação, estou falando pela experiência que eu tive na minha graduação e também nos cursos que eu leciono, o que você consegue fazer é o uso de dados cross-section. Por exemplo, quando você apresenta os problemas, as hipóteses básicas do modelo clássico de regressão linear, em geral você apresenta sob a ótica de dados cross-section, porque a autocorrelação, por exemplo, serial em dados de séries temporais não é um problema, é uma vantagem você quer usar aquilo. Em econometria espacial você precisa, você tem métodos para ajustar isso. Então, mesmo, antes o Eduardo vai fazer os comentários deles, mas também a questão de estudos de causalidade, de causa e efeito, a gente ainda tem pouca abertura, digamos assim, de carga horária para que você consiga se aprofundar em estudos de causalidade. E não só em nível de graduação, mesmo em nível de pós-graduação, se você pega as emendas, os programas, você vai ver que são poucos programas que tem lá disciplinas de avaliação de impacto, por exemplo, usando métodos que te permitem olhar com mais cautela a questão de causalidade. Tá bom? Mas é mais uma questão de carga horária que eu enxergo. você tem uma restrição normalmente, sei lá, eu não sei, eu estou chutando aqui, 3 mil horas, 3.500 horas, um coordenador de curso, uma comissão de curso deve olhar essa distribuição e fazer a locação. Tá? Eduardo? Então, o Marcelo já falou grande parte aí do praticamente tudo, né? É um pouco isso mesmo, é uma questão de alocação de tempo dentro de uma grade horária que tem um limite de horas, né? São poucos os locais das universidades que eu tenho conhecimento que tem econometria espacial, né? Na UFJF existe porque eu dou esse curso na graduação, né? De econometria espacial ele é optativo. Nós temos uma econometria 1, econometria 2, que é basicamente trabalhar com os dados de cross-section e dados de painel, né? Usa-se o livro do UDID de graduação nesses dois, duas econometrias, essas duas econometrias são obrigatórias, a econometria de série de tempo, série de tempo é optativa aqui na UFJF e a econometria espacial é também optativa e eu ofereço esse curso de econometria espacial. Mas existe realmente poucos e não tem o conhecimento de muitas outras universidades. De novo, gente, no Brasil é uma área ainda nova de desenvolvimento novo, isso abre também possibilidades para estudos interessantes, né? Tanto em nível de graduação como na pós-graduação, na pesquisa, na pesquisa aplicada, consultoria, usar técnicas de econometria espacial. Na pós-graduação, já existem alguns centros que têm econometria espacial, a UFJF já tem desde 2006, eu estou lá dando esse curso desde 2006, na USP tem, na Unicamp tem esse curso nosso, que ele é muito importante porque recebe pesquisadores, alunos de doutorado, de mestrado, inclusive professores que ajudam na difusão, o Marcelo conhece o caso de professores que fizeram nosso curso e depois pegaram e abriram cursos de econometria espacial nas suas universidades. Então, isso é bem bacana, quer dizer, esse curso da Unicamp é fundamental para ajudar nessa difusão, nessa difusão de ter mais cursos de econometria espacial espalhados em universidades para ajudar pesquisadores a ter essa técnica também no seu trabalho, na sua consultoria, os alunos de doutorado fazerem teses, os alunos de mestrado fazerem dissertação, alunos de graduação também fazem TCC se eles quiserem, começar a estudar nessa área, mas realmente é isso, o Marcelo falou bem, uma questão de limite de tempo, no meu caso, na minha universidade, na UFJF, é um curso de econometria espacial optativo, optativo, não é obrigatório, então essa é uma coisa. O Hugo perguntou sobre artigos de referência e livros, né? Ah, eu vou fazer só um, é que você referenciar seu próprio livro e não dá, né? Pessoal, tem um livro, eu vou falar por você, o livro de econometria espacial do professor do Almeida, já foi publicado, em 2012, eu acho que é a primeira edição, é isso, né, Eduardo? É um belo livro em português, tá? Mas pode continuar, Eduardo. Não, e tem um pacote de artigos, tem muitos artigos clássicos, tem alguns artigos novos também, o Gibbons e Overman estão lá nesse pacote, Hugo, então você, você passa, tem que passar um e-mail para você, é isso, Marcelo? É, eu pedi, pessoal, que vocês enviem um e-mail para mjustos arrobaunicamp.br, já recebi de alguns, já respondi, inclusive. Eu vou estar te passando amanhã, tá, Marcelo? Vou enviar para vocês o arquivo que o Eduardo vai me enviar. Só fazer um, aqui no YouTube, Eduardo, tem um comentário do André Carvalho, o André escreve o seguinte, parabéns professores em especial ao professor Eduardo Almeida, foi graças ao primeiro trabalho dele, uma pochila de econometria espacial de 2004, que eu tive contato com a econometria espacial. Então, assim, significa que o Eduardo sabe alguma coisa, mas ele está ficando velho, né? Então, eu preciso confessar que eu também conheci o Eduardo. É bom começar a não usar muito essas datas, sabe? Eu também conheci o Eduardo num seminário, né? Um seminário foi feito lá na Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, né? Na época o Eduardo, acho que fazia um pós-doutorado com o professor Joaquim Bento, tinha acabado de voltar do doutorado sanduíche dele lá nos Estados Unidos e tal. Estados Unidos, é isso. E voltou, cheio de energia, falando sobre a econometria espacial. Eu lembro que eu e os meus colegas da pós-graduação, na época do mestrado, a gente falou, o que é isso? O que diabo que é isso? Da era difícil a econometria, o cara vem colocar a questão no espaço, né? Passo ainda. Passaram quase 20 anos. Vamos complicar mais ainda. Passaram quase 20 anos, nós nos tornamos amigos, né? O Eduardo já trabalhamos várias vezes juntos, é uma pessoa de referência, então, tudo que o Eduardo colocou aqui é da mais pura experiência dele na área, né? Para trazer isso para vocês, um apanhado do passado, do presente, do futuro, com perspectivas, obviamente, que é uma aula motivacional aqui para vocês, né? Especialmente no sentido de... que vocês saiam um pouco da zona de conforto, né? Porque a gente, eu mesmo, eu já tenho o meu rol de ferramentas, né? Que eu consigo resolver boa parte dos meus problemas de pesquisa, mas volta e meia eu me deparo com alguma coisa, eu falo, não, vou ter que estudar um pouco mais de econometria espacial, porque não tem jeito. Alguns fenômenos você tem que considerar, você tem que levar isso na modelagem para que você tenha resultados mais aderentes. Aquela frase vale sempre, né? Que é a frase do Tucky lá, que é mais vale uma resposta aproximada para a pergunta correta do que uma resposta exata para a pergunta errada, né? Então, a econometria espacial serve para isso também, para que a gente traga uma resposta melhor para problemas que claramente tem essa necessidade de tratamento, então a gente precisa considerar, porque se você não a considera, você certamente está trazendo estimativas ali que poderiam ser melhores. Pessoal, eu vou encerrar, vou liberar aqui o nosso técnico da Unicamp aqui, que está nos acompanhando, agradeço a transmissão pelo canal do YouTube do Instituto da Economia, agradeço mais uma vez o Eduardo por aceitar o convite. Uma satisfação, sempre está aqui. O Eduardo é um parceiro nosso nesse curso, a principal chave, digamos assim, nesse curso de econometria espacial, que vai ao... quem coordena tudo é você, Marcelo. Em agosto, estamos à disposição para sanar dúvidas, enfim, pessoal, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado. Obrigado, obrigado, Marcelo, obrigado pessoal, obrigado pessoal do YouTube, todos que estiveram conosco. Davi, muito obrigado, pode interromper aí. Obrigado, Davi, obrigado Luiz. Tchau, tchau. Pelo apoio. Um abraço.